Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Vamos lá para o PET 8 do sexto ano. Está escrito correção das atividades, foi até questionado em um outro vídeo por que colocou correção das atividades. Não é uma correção, é uma explicação. Mas deixa estar como correção, é o mais próximo que eu encontrei. Vamos lá, leia a descrição abaixo. A crosta terrestre é essencialmente composta de rochas. Esses agregados naturais e minerais têm influência decisiva na vida existente na superfície terrestre. O petróleo e a ulha são encontrados, por exemplo, apenas em certo tipo de rocha cuja origem está ligada à ação contínua dos agentes erosivos e dos processos químicos e orgânicos. O agente não é erosivo quando transforma a rocha. A gente chama de intemperismo. Mas, enfim, é uma termologia. Não vou esperar que quem escreva para a alfa ciência saiba disso. Não, na verdade, era esperado que saberia sim. Não é escrever errado. Mas está bom. No Brasil, boa parte da produção de petróleo vem da bacia de Campos que se estende do Rio de Janeiro ao Espírito Santo. Identifique no texto o trecho que descreve a formação das rochas sedimentares. Pronto, já está aí destacado. E aí, para a gente poder lembrar, eu trouxe aquele esqueminha que eu trouxe lá no PET 1, tá bom? Onde nós temos a solidificação do magma para formar as rochas ígneas ou magmáticas, né? Rochas ígneas ou magmáticas, que foram as primeiras rochas a serem formadas na Terra, porque a Terra era toda coberta por magma e aí se resfriou e formou as rochas magmáticas. E aí, essas rochas ígneas, elas podem sofrer intemperismo ou metamorfismo. Lembrando que aqui também, a sedimentar também pode sofrer metamorfismo, né? Que é uma ação de pressão, calor, né? No encontro com o magma, que leva a rocha metamórfica. O intemperismo quebrou. Lembrando que a rocha metamórfica também pode sofrer esse intemperismo. Quebra em areia, argila, silt, calcário, que no caso é de origem animal, né? E aí, depois, isso tudo passa pela cimentação e nitificação, que vai unir essas partículas, esses sedimentos, para formar a rocha sedimentar, né? Por pressão lá e aí formando camada e subcamada. E também aqui tem a letra E, que às vezes a metamórfica em contato com o magma pode sofrer fusão. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o intemperismo. O intemperismo é um conjunto de fatores que quebram as rochas. Esses fatores podem ser físicos, né? Temperatura, choques, né? Choque não é elétrico não, tá, gente? Choque é impacto. Químicos, né? Pela ação do oxigênio e da água, por exemplo, e outras substâncias que podem transformar esses minerais. Ou biológicos, né? Que são pela raiz das plantas, que querendo ou não é uma ação física e química, né? Porque a raiz quebra por impacto mesmo, vai, né? Batendo naquela rocha ali até conseguir quebrá-la e também produz substâncias que vai quebrá-la. Micro-organismo só produz substâncias e os animais, pela urina, fezes, coisas assim que vai quebrando as rochas, tá? Que no caso os animais também são só químicos. Nesse processo, se formam, entendeu? Isso biológico é um conjunto de físicos e químicos. Nesse processo, se formam pequenos fragmentos de rochas chamadas de sedimentos. Podem ser formados de partes minerais de animais também, né? Como as conchas, ossos. Aí, né? Os exemplos de sedimentos. Areia, argila, silt e calcário. Que é parte mineral de animal. Beleza? E aqui nós temos um exemplo aqui da rocha sofrendo esse intemperismo, que não é erosão, tá bom? Persisto. Não é erosão. Erosão é no solo. Não é na rocha. Mas aí o intemperismo vai agindo aqui, vai quebrando essa rocha. Isso aqui é uma rocha calcária, inclusive. E aí ela vai compondo o solo. Mas ela pode também se acumular lá, depor em algum lugar, fazer a deposição desse sedimento em algum lugar e sofrer esses dois processos e formar outra rocha, né? Que é a rocha sedimentar. Então, que é a sedimentação e a litificação. Esses sedimentos se acumulam em várias regiões. Nas baixas ocorre sobreposição de camadas, ocorre a união das partículas, cimentação. E, posteriormente, essas partículas maiores são fundidas umas às outras por modificações a ponto de permanecer uma coisa só, a litificação, formando uma rocha sedimentar. Como são formadas camadas diferentes a cada tempo, essas rochas também apresentam essas camadas. Por isso, são chamadas também de estratificadas por formarem estratos ou camadas. Então, olha aqui esse processo. A litificação, né? A cimentação. Primeira compactação, cimentação, onde vai unir aquilo ali e aí depois isso aqui se une, esses aqui se unem, formando a rocha, né? Ocorre a litificação para formar a rocha, beleza? Vai diminuindo a quantidade de água até zero, né? Então, está aqui o processo, está aqui, e aí você vê direitinho os extratos, né? As camadas das rochas. Então, por isso, rocha estratificada também é um nome comum. Então, as rochas sedimentares, tem esses exemplos, né? Agilito, calcário, carvão, conglomerado, arenito, calcário, areia e a liti. A areia não é necessariamente uma rocha, não, mas entrou aqui, tá? Que é um sedimento. O professor, você não colocou o exemplo das outras rochas. Coloquei mesmo, não. O assunto aqui era as sedimentais. Mas as magmáticas, granito, granito, basalto, petrapomes, são rochas metamórficas magmáticas. As metamórficas, a gente pode citar o mármore, a ardósia, o guinás, que é o pão de açúcar, inclusive a pedra, que é a pedra do pão de açúcar lá do Rio de Janeiro. Então, são exemplos de metamórficas. Vamos lá, questão 2. O experimento ao lado evidencia como tipos diferentes de solo respondem à passagem da água. Respondem à passagem da água entre suas partículas. Característica do solo, denominada a IA. Aqui não tem nada a ver com o tema. É permeabilidade. Mas por que a porosidade também, você não falou que não tem nada a ver? Porque tem a ver. Porque é a porosidade do solo que permite a permeabilidade. Professor, então eu poderia marcar as duas? Não, marca só uma. Mas, se fosse uma questão aberta e você colocasse porosidade, estaria um certo. Não é um certo completo, mas seria, estaria certo. Então, eu acho que as alternativas que eles colocaram aqui não são as mais corretas. Porque a porosidade, olha aqui, ela permite a passagem, mas só que aqui evidencia como não é, responde à passagem. Então, não é como permite. Deu para entender a diferença? Porque se fosse como permite, seria a porosidade. por quê? Porque são os poros nesse solo que permite que a água passe. Mas como responde essa característica de quanto que passa, de como passa, chama-se permeabilidade. De quanto passa, o mais permeável é o que deixa passar mais. Beleza? 3. A matéria pode ser encontrada em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Sobre eles é correto afirmar. Aí tem a figura e uma frase nada a ver. Essa frase nada a ver provavelmente era a letra A da questão. Eles precisam aprender a formatar a questão. Mas, enfim. Mas ela está errada mesmo, então, não interessa muito, não. No estado líquido, as moléculas se encontram muito próximas. Sendo assim, possuem forma e volume fixo. Forma fixa? Não tem, não, né? A forma do estado líquido, quando você coloca o líquido em qualquer recipiente, ela toma a forma do recipiente onde está. Letra A. O estado em que as moléculas vibram mais intensamente possuem forma variada. No caso, o estado possuem. Vamos aprender a formatar. E sem falar que não tinha que ter essa vírgula aqui, não. Ah, não. Porque, no caso, a vírgula estaria aqui, né? Possui forma variada, possui forma variada. As moléculas não possuem forma. Mas o estado, né? Possui forma variada, volume constante e adquire a forma do recipiente. que as contém é o estado gasoso. Só que eu vou abrir um parênteses. O volume não é constante, tá bom? É a única afirmativa que está errada nessa questão. Então, essa questão está errada. Tá? No caso, eu vi aqui que a vírgula deveria estar, possui, né? Porque aqui, no caso, vai vir a afirmação depois, vem depois, né? O é, né? Porque eu pensei que aqui estaria separando o sujeito do predicado. Não, mas isso aqui tudo é o sujeito e o predicado, né? Está aqui, ó. É o estado gasoso. Beleza? Vamos lá. Letra B. No estado gasoso... Mas está errada, tá? Porque não tem volume constante, não. No estado gasoso, a energia cinética e, portanto, o movimento das moléculas é bem maior que no estado líquido ou sólido. Beleza! Se, para passarmos uma substância sólida para o estado gasoso, devemos aumentar a temperatura e a pressão. Não. Eles atuam de formas antagônicas. No caso aqui, a temperatura aumenta, a pressão tem que diminuir. Se a pressão aumenta, fica mais difícil para passar do estado sólido para o gasoso. Então, errada. D. O gelo boia na água porque, ao passar para o estado sólido, adquire propriedades químicas e físicas diferentes da água em estado líquido. Errado. A única coisa que vai mudar é a densidade. Única. Principalmente que aqui fala que muda a substância original. Nada a ver. Não muda, não, né? Mas a única coisa que muda é a densidade. Por quê, professor? Vamos ver no próximo slide aqui. Então, a gente já sabe qual é a única correta. Vamos lá. E aqui nós temos o sólido, líquido e gasoso. Lembra disso? Sólido, líquido e gasoso. Eu fiz esse esquema lá atrás. Sólido, líquido e gasoso. E aí nós temos a passagem do sólido para o líquido. Fusão, né? Então, e do líquido para o gasoso, vaporização. Ao contrário, do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E quando faz direto, sublimação e resublimação. Eu gosto de resublimação quando vai do gasoso para o sólido e sublimação quando vai do sólido para o gasoso. só que você vai ver algumas literaturas que utilizam só o nome sublimação. Aí confunde, você não sabe para que lado está indo. Então, eu gosto de utilizar os dois nomes. E aí a gente vai ver como que atua a temperatura e a pressão nessa situação. Quando vai do sólido para o gasoso, igual está falando lá, a temperatura e a pressão atuam de forma antagônica. Como assim? A temperatura precisa subir e a pressão precisa cair. Ou, no mínimo, manter constante. Se você aumentar a pressão, fica mais difícil fazer esse caminho. Por quê? Porque quando aumenta a pressão, a tendência é fazer o caminho contrário, que é do gasoso até o sólido, onde a temperatura cai e a pressão sobe. Então, nesse sentido de sólido para gasoso, a temperatura sobe e a pressão cai. Não é natural. Você precisa fazer esse processo. Ou, pode ser natural, mas não é, por exemplo, ao mudar do estado sólido para o líquido, a pressão cai. Não. Se você diminui a pressão, passa do estado sólido para o líquido. Está bom? Pode ser lá na natureza também, em grandes altitudes, a pressão cai. Então, isso aqui muda. É claro que a pressão, a temperatura lá também muda, mas, enfim. Então, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Por isso que a panela de pressão mantém a água acima de 100 graus Celsius no estado líquido, acima dessa temperatura. Ela pode chegar a 130 graus. Por quê? Porque ela aumenta a pressão lá dentro. É o que chama panela de pressão. Então, a 4 identifica a figura 4. Como transformação química ou física. E liste as evidências que confirma a sua resposta. No caso aqui, não é a transformação do fio estar enrolado. Não está? É porque o fio está avermelhado, esse arame. O que aconteceu? Enferrujou. E aí, eu trouxe a transformação física. A substância não muda. A substância não mudou aqui? Claro que mudou. Então, é a transformação química. A substância muda. Quais evidências? Então, mudou a cor. As propriedades específicas também mudaram. Embora não dá para a gente medir no olho, na figura, mas mudaram. Mas a evidência mudou a cor. Produziu uma substância de cor diferente. Aí você vai falar, professor, eu coloquei corante na água. É uma reação química? Não. Claro que não. Você colocou corante na água. Mantém-se as mesmas substâncias. Você só diluiu um no outro. E aí, forma uma substância que muda de fase. Porque a gente vê que a ferrugem, que é o óxido de ferro, ela consegue ser removida daqui facilmente. Você passa a mão, se você mergulhar na água, ela vai afundar. Então, é uma mudança de fase. No caso, também, é claro, poderia ser uma evidência de reação química quando forma vapor, quando forma gás, umas bolhas de gases, quando forma sólido que precipita no fundo de um líquido em uma reação totalmente líquida. Não é esse o caso, mas aqui também muda de fase. A gente vê que a gente passa o dedo aqui e sai o ferrugem. Sai a ferrugem. Já o ferro continuou preso. Então, são essas as evidências. Beleza? Beleza. Cinco. Um aluno realizou o seguinte experimento. Colocou uma camada de areia em um frasco, em seguida adicionou água da torneira e meia xícara de óleo. Em seguida, anotou as seguintes observações. Para essa questão existir, essas observações deveriam estar enumeradas em algarismos romanos, como pede-se lá embaixo. Eu acho que eles acharam que deduzia. Se fosse uma questão de prova de um concurso, de um vestibular, seria anulada a questão. Por quê? Porque não está enumerada. Sério. Tem que aprender a preparar a questão também. Então, analisando essas observações, podemos concluir que o aluno acertou todas, 1 e 2, 2 e 4 ou apenas a 2. A mistura é homogênea. É homogênea? Se fosse homogênea, a gente não veria as fases. Então, não é homogênea. Ela é heterogênea. Se ela é heterogênea, quantas fases nós vemos? Não é possível que você não consiga contar aqui. então, você já sabe. A água da torneira é uma substância pura. Tem sais, tem cloro misturado no meio. Então, não é uma substância pura, não. A separação da mistura pode ser feita utilizando um filtro e funil de decantação. Como assim? Primeiro, você passou no filtro, o que vai ficar? A areia. E aí, depois você passa no funil de decantação. Para você, o que é funil de decantação? Isso aqui. onde você põe lá, deixa decantar, deixa o mais denso ir para o fundo. E aí, depois você pega e abre e vai passando gota a gota até acabar o mais denso e o menos denso ficam lá dentro. Beleza? Então, dá para separar o óleo e a água, porque eles não se misturam. E o mais denso fica no fundo e o menos denso vai para cima. e no caso, quem queria descer aqui no conta gota? A água, professor. Então, Então, correto, né? Então, você já sabe as duas que estão corretas, então, só marcar. Número 6, a estrutura, sustentação e movimentação dos animais resulta na integração entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Com base na figura 6 e em seus conhecimentos desenvolvidos sobre o tema, responda, identifique o tipo de músculo e a articulação que deve estar presente desconectando os ossos do braço e antebraço. Aí, no caso, quer saber essa articulação do cotovelo. Beleza? Então, o tipo muscular e a articulação. Vamos lá? Então, tipo muscular pode ser tecido muscular estriado, esquelético, cardíaco, que está no coração ou não estriado, também chamado de liso, que está nos órgãos internos, como intestino, intestino delgado, intestino grosso, estômago, esôfago, não precisa nem falar qual que é a resposta. Então, e aí nós temos as características para a gente relembrar. O tecido muscular estriado esquelético, as células são cilíndricas, longas, multinucleadas, com estriações, voluntária, a contração é voluntária e está junto aos ossos. Ok? Essas figuras aqui eu peguei lá na internet do Brasil Escola. Está bem? Então, o tecido muscular estriado cardíaco são células alongadas, ramificadas, com apenas um ou dois núcleos e estriações. A contração é involuntária e está no coração. O tecido muscular não estriado ou também chamado de liso, são células fusiformes, com um único núcleo, sem estriações, a contração é involuntária ou movimento involuntário, você não escolhe, o voluntário é o que dá para escolher. Então, o sistema digestório, bexiga, artérias e outros órgãos internos. Beleza? Beleza! Principalmente, está presente muito nas glândulas. Então, vamos lá. Já as articulações, nós temos essa sinartrose, anfiartrose e diartrose. Professor, nomes difíceis? A gente não viu assim. Pode ser imóvel, semimóvel ou imóvel. A imóvel, por exemplo, está lá no crânio. Por quê? Porque os ossos não se movem mesmo. Já a semimóvel, lá na bacia, essa estrutura aqui, ela consegue abrir e fechar aqui assim. Por quê? Porque é semimóvel, não é totalmente imóvel, mas também não dá aquele movimento verdadeiro assim. Onde que os ossos realmente dobram um em volta do outro, que aí a gente vai identificar como imóvel, não é? E aí o imóvel está no ombro, no joelho, no cotovelo. Então, a gente já tem a resposta. Então, vamos lá para a autoavaliação. Seja sincero, se você alcançou parcialmente ou se você não lembra nada disso. Eu vou citar alguns exemplos, às vezes, que refresca a memória para você ver se era parcialmente ou se era sim ou não. Diferenciar o tipo de rocha, a gente já viu aqui, sedimentar, magmática, metamórfica, você consegue diferenciar os tipos, os exemplos, as características, a origem. Relaciona as rochas à formação do solo, o intemperismo, o sedimento, a deposição de sedimentos. Lembrando que não é erosão. A erosão do solo é outra coisa. A erosão é do solo. Não tem nada a ver com o processo de quebra da rocha para formar solo. Identifico algumas características que ajudam a diferenciar os tipos de solo. Permeabilidade, fertilidade do solo. Você consegue lembrar pelo menos os tipos de solo? Arenoso, agiloso, umífero, solo fértil. Reconheça que os solos são um ambiente de uma grande diversidade de seres vivos e que esses desempenham um papel importante na composição e aspecto dos solos. Então, você vê que o solo interfere nos seres vivos e os seres vivos interferem no solo. Diferencia as propriedades da matéria, entendendo, no caso aqui, eu estou falando de fertilidade do solo para interferir essa coisa toda. Diferencia as propriedades da matéria, entendendo os termos massa, volume e densidade. Eu citei sobre a densidade, mas qual é a relação dela com massa e volume? Se você não lembra, coloca não. Diferencia transformações químicas e físicas. Você diferencia? A gente acabou de ver ali o exemplo. compreendo que a estrutura, sustentação e movimentação dos animais resultam da integração entre o sistema muscular, ósseo e nervoso. Você consegue entender que o nervoso é que controla isso tudo? Que o ósseo e o muscular estão ligados, no caso do movimento voluntário, e aí tem os ligamentos, e que o músculo liso e o cardíaco estão ligados direto ao nervoso, e que ele que controla isso aqui, através de neurotransmissores, de substâncias que ele libera lá. Você consegue entender isso aqui? Você sim, coloca sim, se não, coloca não, se parcialmente, parcialmente. Tá bem? Então, a gente fica por aqui. Eu tô pensando talvez em fazer de matemática, se vocês quiserem, coloca no comentário e ir pedindo. Se você tiver outra fonte, não precisa de colocar. no mais, eu desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus os abençoe. Obrigado por ter estado até aqui. Quem sabe a gente possa se ver em outra situação, não por motivo de pandemia, às vezes eu posso produzir um material pra ficar aqui no canal pra vocês, tá bom? Mas, com Deus, tchau. Até a vista.